Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha então! Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins E hoje eu quero fazer um vídeo complementar, tá? Do anterior que eu fiz usando o Mesa Bug Mark V Eu tenho um vídeo bem antigo no meu canal, na época eu não gravava nem microfonado, era só ambiente E naquele vídeo eu fiz mais ou menos um review do Mark V Mostrando os canais, tudo que ele faz, e tem muito vídeo na internet fazendo isso já Fazendo review de todos os detalhes do amp Hoje eu quero fazer um comparativo sonoro dele usando os falantes G12T75 e Vintage G30 E os dois juntos na mesma caixa, tá? Então não vou ter muita lógica, muito critério de tocar sempre a mesma coisa Vai ser um pouco mais solto esse vídeo Mas eu vou dar uma pincelada rápida pelos três canais, brincando com os modos e fazendo o pan de falantes, certo? Pra facilitar a vida eu tô com uma outra câmera aqui Onde eu vou captar só o painel do amplificador E vai facilitar pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo em cada momento Eu vou deixar disponível aqui embaixo como é que tá o painel do amplificador O rig que eu tô usando Gibson Les Paul Studio Mais detalhes sobre a guitarra aqui na descrição do vídeo O mesa Mark V Cabeçote de 90 watts Caixa Harley Benton 2 e 12 Com Celestion Z12T75 e Celestion V30 Ambos microfonados com o Sennheiser E609 Beleza? Então vou dar uma brincada no clean aqui E vou variando os controles Aí depois o canal 2 e por último o canal 3, tá bom? Vamos lá Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí Tirar um pouco E aí 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 E as retificações, se não me engano, são a válvula. Eu acho que ele só aceita se for 45 watts para 90 watts. Eu acho que ele fica o tempo inteiro de iodo, não me lembro ao certo. Ele tem aqui também o Variac Power, né? Ele diminui um pouquinho a tensão de trabalho do amplificador e deixa ele um pouquinho mais magrinho. Vamos ver como é que ele soa? Vamos ver no 2. E no canal 3. E no canal 3. Muito bem. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia de como que esse amplificador soa com V30 e G12T. Porque todo mundo usa ele com o V30, né? Que fica sensacional. Mas o G12T dá uma cor bacana nele no agudo e num grave lá embaixo. Fica bem interessante. Certo? Foi um vídeo que assim, foi complementar, como eu disse no início do vídeo. O review dele está num outro vídeo mais antigo. E é mais para a gente sacar como é que soa com esses falantes aqui. Quem gostou dá um joinha, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões pode deixar nos comentários. E espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.